As praias de São Tomé e Príncipe estiveram no dia 1 de janeiro lutadas de pessoas para a lavagem do ano velho. Esta prática já é uma tradição para os populares, tendo em conta que alguns veem isso como oportunidade para deixar o menos positivo para trás e sonhar com um ano de paz e de prosperidade. A cada ano que passa, os santomenses de toda a faixa etária participam em massa naquela que é hoje considerada de uma tradição que é a lavagem do ano velho. Com isso, muitos afirmam que não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano e que sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade. É com este e outros princípios que os santomenses encaram a lavagem do ano velho. O velho tem que sair para o ano novo entrar e como já entrou, nós temos que tomar um banho de cabeça a pé, levar sempre, e não sou eu, eu gostaria que todo mundo fizesse isso, para nós tomar um outro rumo de nossa vida nesse país tão bonito que nós temos. Um ano de prosperidade, paz, sobretudo, e que haja bem-estar para todos, sem grandes preocupações, sobretudo sem confusão, como é a nossa realidade. Sinto bem para todo o meu país, é a tradição da minha terra, 31 para 1, tem que se lavar no velho, no mar, isso que eu vim cá fazer. Uma tradição nossa, normalmente quando chegar em 1, normalmente nós vim para a praia lavar no velho, tradição, para deixar o que foi doar no velho para trás, seguir em frente com o ano novo. Minha paz é para divirtir com minhas famílias, tirar no velho para o ano novo. Acreditando que o ano novo será melhor, né? Sim, será melhor para outro ano, para contar uma vida com saúde. Os populares falam das suas expectativas para o ano que ora se inicia. É pá, espero que tudo vai correr bem para toda a gente, que nada de mal acontece para nenhum pessoal aí na praia, que o polícia, o ambiente está a trabalhar bem e tudo bem satisfeito, e aí é ao lado da minha família. Eu espero que o ano novo venha muita saúde, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Acho que minha vida vai ser feliz, tudo de bom, e vai me dar mais dinheiro, mais felicidade. Depois deste pequeno registro audiovisual, conclui-se que chega de velhas desculpas e velhas atitudes, que o ano novo traga vida nova, como um rio que sai lavando e levando tudo por onde passa.